Fala aí meus queridos, começando mais um vídeo aqui no canal Tá rolando uma baguncinha aqui porque eu chego aqui um as Um as né? Eita coisa bonita Só que é só caixa, não é só caixa Mas peço atenção, esse vídeo não vai ser de placa de vídeo Tô aqui com o Jiba E a gente acabou de finalizar um vídeo sobre Raid 0 Se você não viu, o link tá aí na descrição e tá lá no canal também Porque esse vídeo é o segundo vídeo da série Onde a gente vai mostrar Raid 1 e Raid 1 0 Que é a famosa Raid 10 que todo mundo fala aí Ah não, eu vou fazer a Raid 10 E os HDs que a gente vai usar são o HD da data Olha só que bonito Bonito HD não, SSD, sempre tô confundido aí De 120 O que que aconteceu? Tá aqui finalizando o Windows Agora a gente vai reiniciar e vai começar a perolestagem toda lá No... na BIOS No setup Deixa o like, não esquece de comentar E roda bem até aí né Minha Talibã Vamo lá galera Ó, já iniciamos a brincadeira aqui Explicando nesse vídeo também o que que é Raid É o bagulho que junta os HD, tudo e trabalha os HD O Raid 0 a gente explicou lá no vídeo Onde a gente aumenta a performance juntando os HDs O problema do Raid 0 é Fudeu um HD, perdeu tudo Perdeu o sistema operacional inteiro Entendeu? Agora o Raid 1 Não vou dizer espelhamento É um espelhamento? É um espelhamento É um espelhamento É ué Medida de segurança Aí é onde entra o Raid 1 Porque você vai realmente pegar um HD Aí não tem aumento de capacidade Não De capacidade Por exemplo, você vai Também não tem aumento de performance Não tem aumento de performance né Inclusive acho que diminui a performance Porque ele vai ter que ler duas vezes e gravar duas vezes Sim Né Então o que que acontece Tá vendo esses dois HDs aqui No Raid 1 ele vai virar um só Então vai ser um só aqui em cima O editor tá botando aí De 120 E como é que a gente faz? Mesmo procedimento do Raid 0 Sendo que ele vai escolher lá Que é o Raid 1, Miro Né Vou escolher aqui o Raid 1 No lá no strip Aí você vai selecionando os HDs que você quer Selecionando os dois caras Pronto Só isso Criar Criar o volume Criou o volume Aqui mesmo ele já Já dá o volume de um só Então tinha quatro HDs aí Agora é como se tivesse três Porque ele fez um Raid 1 de dois HDs Dois HDs Correto? A gente tem resultados aí do Raid 0 Inclusive o sistema operacional instalado num HD só Que deu lá a leitura de 500 e tal Deu uma pequena variação né No teste ele deu 500 de leitura Mas ele deu 460 de gravação Então tipo Existe aquele processador também né Depende da qualidade do chip Às vezes o chip ele é um pouquinho melhor do que o outro Porque não dá pra você conseguir Uma qualidade 100% igual pra todos É que nem motor de carro né É que nem motor de carro Ah eu comprei um Sei lá Um Gol 1.0 Que anda bem pra caramba Aí você vai comprar outro Do mesmo modelo igual 1.0 E não anda também Ah tem isso também? Tem isso também Nossa que loucura Então é sorte O nome disso Mas vambora Vambora instalar aí um Windows Agora pergunta Na hora da instalação A gente precisa ter aquele Mesmo cuidado Do UF Legacy Isso tudo depende A gente explicou no último vídeo lá E a gente vai dar uma explicatisão Em breve aqui agora Tem dois tipos de arquivos de boot MBR e GPT GPT? GPT GPT Tem que ver qual que tá configurado na sua placa mãe Se tiver GPT Na verdade na BIOS ele vai tá identificado como UFI UFI Mas é GPT né Porque ele cria O modo instalação UFI Mas ele cria a partição GPT Isso Entendi Então aqui a gente tá trabalhando com UFI Então a gente vai ter que iniciar A instalação UFI ali ó Entendeu? Pronto Começou a instalar GG E vai começar a instalação E a gente vai mostrar aí O quanto vai ser O teste Sacou? Nem apareceu ali Porque parou de gravar essa merda Nego Essa daqui é uma parte muito importante Do vídeo de raid Porque a gente perdeu esse início E olha só Tá O Jibo aqui O meu computador E a gente vai tentar sincronizar agora Com a parte que ele fala E tentar salvar isso daqui Você viu aí no começo Mas tá salvado Cadê? Vambora Só falar aí Eu vou começar a gravar aí Gravei Vou liberar Vou liberar Vou liberar Aí tu escuta aí E tenta reproduzir É assim que a gente salva conteúdo no YouTube Presta atenção aí Ai Pra lá Vai ter que voltar a refazer Vai ter que voltar a refazer Mas já tá gravando Volta o vídeo Volta o vídeo Aqui Tá vendo aí Tá salvado Tá salvado E espero que você tenha gostado do que a gente faz aqui com o YouTube Obrigado Jibo aí Valeu Pode esperar aí E GG Aí galera Terminou a instalação do Windows E agora Raid 1 pra vocês apresentando Olha só A gente ia falar que ia cair performance né Sim Cara Incrivelmente não caiu Não caiu Inclusive eu acho que ali de gravação ficou até melhor É na verdade deu 2 MB a mais É aquele lance Um HD é diferente do outro Um HD é diferente do outro sempre Mas vambora lá nas configurações Eu queria mostrar pra eles como é que fica E como é que fica também lá no gerenciador Mas você pode ver que tem 2 HDs instalados Ele consegue mostrar aí os hardware? Não então ele vai mostrar como uma unidade única Se eu for no gerenciador Então eu tenho o principal aqui Nessa unidade 0 aqui Que seria o que está instalado o Windows Que seriam os 2 HDs em Raid 0 Ok Eu tenho 2 caras que não estão com unidade nenhuma Que são 2 que estão ociosos É porque são 2 que a gente está aqui ocioso Porque a gente não está usando ainda E tem o meu pendrive Ok Esse cara aqui ele sempre vai mostrar como unidade única Certo Porque como ele está em Raid Ele não aparece os 2 hardware separados Ele aparece um só Ih, estou só gravando eu aqui Foi mal Então assim Qual que é a vantagem do Raid 0? Se uma das unidades falhar Você pode subir a outra Então ele funciona Isso não faz o Raid 1, né? Raid 0 não Raid 1 Raid 1 No Raid 0 não Você perdeu uma das unidades Já é, você perde o sistema operacional Então pra quem quer o negócio mais confiável Pra quem quer o negócio assim Pô, não posso perder os dados aqui Trabalho com isso Por exemplo, o ratão O ratão precisa do computador todo dia Pra poder gravar e fazer live Se um sistema desse cair Eu tenho um outro Sim Entendeu? Deu merda, eu tenho um outro E cara, confia Um dia vai dar merda É sempre assim E é sempre quando você vai Estar mais precisando Não, fica tranquilo Vai dar tudo errado Agora, outro também Tem como fazer um Raid 1 Com 4 SSDs? Tem Tem, se você quer tipo Você é paranoico Você é paranoico Irmão Ah meu Deus Eu quero replicar meu sistema operacional Em 4 SSDs Tem como? Tem Mas aí eu aconselharia a fazer o Raid 1 Que é o que a gente vai mostrar agora Exato Certo? O que que é o Raid 1 0? É o espelhamento junto com performance Isso, ele vai pegar 2 SSDs e vai fazer performance Vai pegar os outros 2 e fazer performance E vai espelhar as 2 unidades uma na outra Sim Então, você vai ter a mesma performance Que a gente viu no último vídeo Com um Raid 0 De 2 SSDs Que vai duplicar Sendo que você vai ter a qualidade e a segurança De ter um espelhamento em 2 SSDs No total vai aparecer 1 SSD só pra você De 240 Exato Certo? Então a gente vai demonstrar isso agora pra você A gente vai sair de tudo aqui E a gente vai fazer o teste Pra saber se um termo de performance Vai ser igual a um Raid 0 E a gente vai ver se ele vai espelhar Depois a gente vai até fazer o teste aqui De ir ligando um HD como se ele tivesse queimado Vamos simular, entendeu? E pra ver se sobe Pra ver se sobe o sistema operacional Deveria Deveria A gente vai fazer isso no final A gente poderia fazer isso agora? Poderia Mas a gente vai fazer no final pra não fazer um conteúdo duplicado Pronto, galera Aí, ó Vamos lá agora Infelizmente a gente vai ter que perder tudo, né? A gente tá louco Vai perder tudo Vai perder tudo Mas entendendo A gente agora vai ter a segurança do sistema duplicado Entendeu? Um espelhamento Com um Raid Mas pra isso a gente vai ter que usar 4 SSD É pesado Mas ó lá Tem a opção do 10, né? E agora seleciona os 4 E vem cá E ali, o 32 ali? Ele configurou automaticamente Não tem como subir, não? Vamos subir 64 64 Bravo E volume E ele fez o volume Agora, vamos lá Ele fez o espelhamento E fez a dobra Do espelhamento Exatamente Certo? E tá aqui os 4 SSDs Agora a gente vai chegar Vai instalar o sistema operacional de novo Eu nunca instalei um Windows tantas vezes num dia só Junto com o Diva aqui Mano, doideira Mas a gente tem que ficar fazendo isso pra poder sair o conteúdo Então vem mais um timelapsezinho aí Do sistema operacional sendo instalado E o final a gente vai provar pra você que o negócio funciona Né, Diva? Sim Vambora Fala aí galera Tudo instalado e teste já feito E provar pra você aí que realmente Cara, foi mais do que dobrou Que doideira é essa? Não sei qual que é a mágica do negócio Não sei qual é a mágica Mas por exemplo A gente, quando a gente fez o vídeo de raid zero A gente obteve testes menores do que esse Sim Agora De leitura Tava em torno de 920 De 920 Por aí Exato E a gente depois mudou de 128 para 64 Fizemos uns negócio lá Mas fazendo agora O raid 1 e 0 Na parte de aumento de performance Que era a parte do 0 Tipo Mais do que duplicou Não dá pra entender Mas você viu que é funcional A gente vai mostrar aqui pra vocês agora Como é que fica Ó Lembrando que a gente tá usando 4 HDs Então duplicou Só 4 HDs de 120 Ele duplicou aqui ó O espaço E tá com o espelhamento O vídeo acabou aí? Não O vídeo não acabou aí Lembra que a gente mostrou o gerenciador Ah sim, sim Como é que ficou aí? E lá ele aparecia Quando a gente fez o raid 1 Aparecia só uma unidade do raid 1 E as duas outras unidades Que não estavam sendo usadas Apareciam aqui como não alocadas E agora só aparece uma única unidade Sim Então todo mundo tá dentro dessa unidade aqui Certo Belezinha? Belezinha Então quer dizer que tá funcionando tudo bonitinho Tudo dentro de uma unidade bonitinha Como se tivesse o raid 0 Mas com o raid 1 Os hardware É isso que eu queria ver Eu queria ver isso aqui Deixa eu mostrar aqui pra galera Se o Windows Ele vai reconhecer Vem aqui ó Propriedade no gerenciador de dispositivo Aqui na parte Unidade disco Unidade disco Não Não, ele só conhece a controladora Só Né? Não Só como raid 1 ainda Raid 1 ainda Porque lá você tem a possibilidade De botar o nome do volume, né? Sim Lá tava como volume 1 Então se você quer saber realmente Quais hardware que tá Você tem que ir na BIOS Não adianta Agora vamos simular uma perda Então vamos desligar o sistema? Vamos desligar o sistema Não, a gente não vai simular assim Desligando, né? Loucura Que eu também não quero queimar Porque isso aí não foi presente não Foi emprestado Eu posso habil... Eu não me lembro Mas eu acho que dentro da BIOS Tá habilitado o hotswap Ah, tá? Se tiver o hotswap A gente vai... Vai coisar Vamos ver aí agora se tá habilitado E vamos falar pra você Vamos lá, galera Ó, tá habilitado o negócio A gente vai realmente simular uma perda aqui Vê o que aí vai acontecer Deixa eu... Vamos botar a parte de disco ligada Disco E qual que a gente vai desligar aqui? Vamos escolher um... Vamos escolher esse cara aqui? Vamos escolher esse cara aqui Só puxar aí o pino do SATA Pum, desligou Não, travou Vamos ver até se esse cara aqui vai funcionar Mas teve uma perda Vamos ver aí agora A gente não sabe qual que é desligou Mas desligou um do espelhamento Então quer dizer O raid zero caiu Não, não caiu O raid zero caiu? Um dos raids zero Um dos raids zero caiu E ele correu direto pro espelhamento Lembrando que o cabo tá solto Tá solto Então, tipo, caiu Só que... A gente tem uma perda de performance aqui Tipo, tem uma perda de performance Porque o que aconteceu? Caiu um espelhamento de um raid Exato Então ele continua funcionando Continua funcionando Vê se você... É um pouquinho difícil de entender Mas vamos lá O nosso editor vai ajudar a ilustrar aí Eu tinha... Eu tenho quatro HDs, né? Boa Eu tenho esses dois aqui que tão funcionando em par E esses dois aqui Sim O que a gente fez? A gente derrubou um aqui Então derrubou só um espelhamento Esse espelhamento morreu Mas esse continua funcionando Então o raids zero funciona? Funciona Só que caiu a performance? Sim Diminuiu um pouco Entendi Agora se a gente par Desligar outro Aí... Rolou um raio na tua casa, irmão Se eu desligar um segundo Agora travou Agora travou o sistema Aí como é que a gente recupera esse sistema aí? Então vamos lá Não, vamos deixar ele botar primeiro Vê o que que acontece Eu acho que ele não vai botar Olha, ele travou, travou Travou, travou Não quer nem dar da qual tinha a tua ideia Vamos dar um resetão aqui, né? Pode? T-DOF T-DOFzinho Morreu Bom, entrou direto na BIOS Eles não conseguiu reconhecer o volume raid instalado Então o que acontece? Como eles não conseguiu reconhecer um boot Ele volta pra BIOS automaticamente Certo, agora vamos ver o que que aconteceu lá Então, a gente pode ver por aqui, ó Nessa... Aqui eu tô vendo que o SATA 1 e 2 Eles... Desligaram Então a gente desligou um raio de zero Um raio de zero Então ele não sobe nem a pau aí agora Não vai subir Se a gente, por exemplo, ligar esse Pode ligar E desligar esse Vamos aí Ele vai subir o sistema Por exemplo, desligar esse aqui Pois é Ele também não vai subir o sistema Então tem que ser esse Na verdade é assim, se eu deixar dois fora Eu teria que deixar um par ligado Desse jeito aqui eu acho que ele sobe o sistema Vamos ver Não, desse jeito ele vai subir o sistema Porque foi o que aconteceu antes A gente desligou lá E é como se um HD tivesse queimado Exato Mas aí se você desliga um segundo Que faz par da outra unidade funcional Ele para Mas deixa eu te perguntar Queimou um HD desse Eu tenho como comprar outro Botar aí Com algum tipo de jeito de recuperar o sistema? Tem Dentro da BIOS Aqui Na hora que eu entro aqui no volume RAID Tem uma parte que aparece de recover aqui É, ele só vai aparecer se a gente botar um HD novo É, tá vendo? Ele tá aparecendo como falho Se eu plugar esse cara de volta aqui E reiniciar A unidade Se eu tivesse um outro SSD para pôr no lugar agora Ele ia recuperar o sistema Ele ia recuperar o sistema Porque o que ele ia fazer? Ele ia fazer a cópia De tudo aquilo que foi salvo no espelhamento Para o outro Exato Balancear E começar a trabalhar junto Exato Então tipo Você consegue ter um RAID zero Seguro Usando uma metodologia RAID 10 Né? 1, 0 Agora É muita felicidade se queimar 2 HD Olha lá Aqui mesmo ele já tá dando Um rebuild ali O que que acontece? Ele meio que reconheceu que desconectou Mas coisas foram feitas no espelhamento Então ele tá dando um rebuild E nivelando Para depois ficar igual Agora todas as peças se encaixaram Eu acho que tá bem explicado isso Tá bem explicado Eu espero que vocês tenham gostado Se você quer aprender mais sobre RAID zero A gente fez RAID zero com 4 SSDs A performance ficou absurda Valeu? Deixa o like Olha não se esquece de se inscrever lá no canal da ASS Porque a gente tá tentando montar o PC do inscrito E em falar nisso o Mr. ASS sumiu né? Sumiu? Falou que ia arranjar as peças E levou tudo embora Mas deixa quieto A gente vai conseguir A gente vai conseguir E é isso daí né?